Música Voltamos aqui a mostrar pra vocês aqui, descemos aqui no bueiro pessoal, estamos aqui ó Bem pertinho aqui, o Fabrício já tem uma experiência tão grande que tá sozinho aqui, meu Deus, e o rapaz da PC ali ó Acaba tem experiência aí, viu Fabrício? Acaba tem experiência, meu amigo, aqui ó Que tal os bueiros aqui? Aqui ó Há aí Tá botado mais outro, Fabrício Vamos aqui mostrando pra vocês, deixa eu ir nesse outro aqui Olha aqui ó, o poeira aqui, tá sendo colocado aqui Pegando aqui o nosso amigo Fabrício, botando aqui Acabou que tem experiência mesmo, não precisa Então, vamos lá Agora sim Agora sim Fabrício Acachou mesmo É desse jeito Opa, quase que eu caio aqui pessoal, vamos lá Patrulha ali também é bom Se ele não fosse bom, não botava não Carvalho é bom, Carvalho é testado Aí ó Vamos lá Olá pessoal, boa tarde Hoje quarta-feira é isso mesmo Quarta-feira é dia Hoje é dia 18 de setembro Estamos aqui na rotavia Aqui próximo da casa da Ana Quitéria O pessoal tá lançando aqui Isso aqui que eles tão lançando agora é a camada final E pra trás já ficou a subbase, né? Faz aqui a camada final e depois executa a subbase Estão aqui fazendo isso aqui E nós vim mostrar pra vocês aqui, mandando um alô especial pra meu amigo Celso de Inascobra Valeu Celso meu filho, um abraço Tamo junto, cuida Vamos lá, luta Meu amigo Celso também de Inascobra Meu amigo Dojival Costa Meu amigo Reginaldo Tamo por aqui, Reginaldo Meu amigo Cristiano da XTV Bora Cristiano, tamo junto meu filho Tamo aqui na luta Bora Poeta Zé Adelena Bora Jorge Mané de Chicudo Meu filho, tamo aqui ó Mostrando aqui pra vocês Aqui Lá pra trás ficou a maca trabalhando E eu vim mostrar aqui O pessoal Lançando essa camada aqui De Camada final pra lançar a subbase Que é um trechozinho aqui onde foi implodido Tem umas pedras aqui E saiu Quem conhece a estrada aqui da Rodolvia BB 2004 De Vida do Pernambuco sabe que aí nesse trecho aqui tem muitas pedras Mas voltando aqui pra Girando aqui ó Os rolos já terminaram de passar isso aqui Os meninos da topografia ali Nosso amigo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nosso amigo Jean tá ali ó Jean e Davinha Vem agora botando aqui esse espiquete E continuando nosso alô aqui Meu amigo prefeitinho Mas sua esposa Maria Também um alô especial pra meu amigo Valdir Sua esposa Ângela Bora Cuida 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 Vamos rei Vamos só cobra Mas não tem coragem de vir Bora Mariano Cheiro minha filha Bora desterro Um abraço Cuida Tamo junto Bora 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 Willa lá em São Paulo Meu amigo Antônio Feitosa também Tamo por aqui ó Viemos aqui nessa distância Mais ou menos uns Dez quilômetros e pouco Sei lá Passa mais de dez aqui Quase onze Tamo por aqui Mostrando pra vocês Não tem distância pra nós não Vamos simbora Vamos pra luta Vamos caminhando e cantando Né meu amigo Erivaldo Costa Esqueci dele ontem Pra ele mandar um alô Olha Erivaldo como é que tá aqui Nós estamos perto da serra aqui Isso é muito importante Viu Vamos simbora Cuida 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 É isso aí pessoal Boa tarde Estamos aqui É Assistindo pra vocês aqui Tá sendo É O momento em que Está sendo colocado uns bueiros Aqui na barragem Aqui Aqui do lado Sei vim da Arco Verde Do lado esquerdo O pessoal tá colocando uns bueiros aqui E nós vamos mostrar aqui pra vocês Agora aqui ó O nosso amigo Fabrício aqui Que é o Caba dos Bueiros Aqui na rodovia PB2004 Nesta quarta-feira Dia Dezoito de setembro de 2024 Estamos por aqui Mostrando pra vocês aqui ó Ele tá aqui Ele Ele Deus E o E o patrulheiro Deixa eu descer aqui Um pouquinho aqui Espera aí Vou dar uma pausa aqui Pra eu descer Pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui É isso aí pessoal Vamos finalizando aqui Nosso relatório aqui Com essas bueiras né Que tem uma aqui Nessa segunda barragem Deixa eu ver Não vai ser A terceira Quarta barragem aqui ó O pessoal tá lançando aqui Outras bueiras E nós vamos finalizando aqui Nesta quarta-feira Dia 18 de setembro de 2024 E aqui tem uma bueira aqui Ali na frente tem outra Onde nosso amigo Fabrício Tá trabalhando ali Tá fechando Ele faz assim Coloca do lado direito Depois do lado esquerdo E eu vou mostrando aqui pra vocês Tá finalizando aqui ó E essa funda aqui ó E essa é a funda que só abriga Aqui a bueira aqui ó A altura que ficou aqui ó Pessoal Vocês estão entendendo Por que a obra demora aí Olha a altura que é Isso aqui ó Que foi feita aqui Nessa camada aqui De De aterramento né Por isso que demora a obra mesmo Olha como tá alta aqui Olha aí pra vocês verem aqui ó Nesse bueira aqui Pra vocês verem aqui Olha aí tá a patroa Tá ali ó Tá aguardando ali Parece que furou o pneu Não sei Mas tá tranquilo Sob controle E nós finalizando aqui Esse relatório aqui Desta quarta-feira aqui ó Com esses bueira aí Tá vendo aí Bom Vem me mandar na obra Porque o momento eu saio de casa A gente tá seguindo a primeira Mestre Mir Valeu pessoal Um abraço Fica com Deus Valeu meu amigo Sede de Inascobras Valeu meu amigo Celso Meu amigo Jorge Manete Chico Meu amigo Dorgival Meu amigo Cristiano Dex TV Tamo por aqui ó Mostrando aqui pra vocês Cuida, cuida Vamos aqui mostrando Ali tá vindo meu cunhado É né Olha ele aqui ó Peguei ele Parei aí Eita Valeu pessoal Até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau